Hoje eu vou te dar uma dica clínica de acesso conservador. A gente ouve falar que acesso conservador você fecha teto. Eu não concordo com isso. Veja esse caso de um dente extraído, vou usar como exemplo. Fiz um acesso conservador e tem teto. O que eu vou fazer? Vou pegar uma ponta E7D da Helz e com essa ponta eu vou remover só o teto sem alterar o ângulo cabo superficial da cavidade, mantendo o tamanho da cavidade. Então se você quer fazer acesso conservador, respeite os princípios básicos de microbiologia e de biologia endodôntica. Não deixe teto, ali vai ficar contaminação. Remova como está aqui. Essa foi a dica de hoje.